Música Em Cuiabá, meu prefeito é o lúdico, médico, ele sempre cuidou das pessoas E como político, ele sempre lutou pelo povo O lúdico é do meu time Eu e ele vamos fazer uma Cuiabá mais feliz Não se esqueça, no dia 28, para prefeito, vote lúdico 13 Eu tô com o lúdico, que tá, que tá com o povo Que tá, que tá com a Dilma Que tá, que tá com o Lula Que tá com o Silvão Esse é o nosso prefeito, hein? É 13, né? É 13, né? Segundo turno, tô com você de novo Com a minha família pra votar primeiro Cuiabá precisa abraçar as muitas oportunidades que o governo da presidenta Dilma nos oferece A habitação é uma dessas áreas Só com o programa Minha Casa Minha Vida Nós queremos 13 mil novas moradias em Cuiabá Pra dar acesso à nossa população a um direito básico de vida com dignidade Trabalhar isso com planejamento A prefeitura preparando as áreas pra receber os empreendimentos E dotando todos esses empreendimentos das condições básicas de serviços públicos aos quais a população tem direito Acesso fácil ao transporte coletivo Acesso de qualidade à escola, à creche, ao atendimento à saúde Até porque há outros programas que podem ser articulados ao Minha Casa Minha Vida Pra assegurar a realização desses direitos da população Ele tem experiência com a população cuiabana Ele sabe, ele tem competência pra isso Eu tenho certeza absoluta que ele é o mais preparado Além do Minha Casa Minha Vida Nós precisamos ter uma preocupação especial com a população que vive hoje em áreas de risco População carente, com dificuldade de acesso a financiamentos Então nós precisamos buscar outras fontes de recursos no Governo Federal Elas existem, há previsão no Estatuto das Cidades Há previsão nos programas disponíveis no Governo Federal Pra dar acesso à moradia de qualidade digna pra quem vive em áreas de risco em Cuiabá hoje Nós faremos um programa de regularização fundiária Que irá assegurar em quatro anos, no mínimo, 40 mil títulos de propriedade Pra imóveis atualmente não regularizados E eu tenho certeza que o Dr. Lúlio, na Prefeitura, ele vai dar esse documento pra nós Pra que elas tenham condições de acessar financiamento De ampliar, de reformar suas casas O Dr. Lúlio vai fazer bem pra todo mundo Pra sociedade cuiabana, pro povo cuiabana E essas casas que vão vir É porque o pessoal precisa Ele sabe disso, porque ele é lá de baixo Ele é o cara pobre, humilde Então nós temos que colocar esse tipo de pessoa Chega desse pessoal rico, chega desse pessoal aí O pessoal é tudo demagogo Fala, vem aqui, mente, engana o povo e sai Um homem que está na comunidade e que conhece os problemas da comunidade Diferente de alguém que é rico, que é milionário Que só vem na sociedade de quatro em quatro anos O pai dele trabalhou pra ele se formar médico E ajudar as pessoas pobres É isso que Cuiabá precisa Uma pessoa pobre pra ajudar os outros pobres Porque rico não vai ajudar Lúdio foi avaliado pela população como o vereador mais atuante de Cuiabá Pesquisa do Instituto Marque, maio de 2007 Lúdio liderou a luta popular vitoriosa contra o aumento do IPTU Lúdio foi a voz da resistência na luta contra a privatização da Sanecap Lúdio foi o primeiro a defender a vinda das obras do PAC aqui para Cuiabá Lúdio foi eleito o melhor vereador de Cuiabá A despesquisa da Folha do Estado Lúdio é um cara que é gente como a gente Humilde e honesto com o coração valente É um médico do povo, sempre foi trabalhador Só fala a verdade, é com ele que eu tô Temos também que ter a preocupação em acelerar o ritmo dos investimentos em infraestrutura e saneamento Reassumir a gestão do saneamento para fazer os investimentos em rede de coleta e tratamento de esgoto em Cuiabá Mais de 70% da cidade não é dotada desses serviços hoje Isso compromete a qualidade de vida, compromete a saúde das pessoas Faremos essa gestão com responsabilidade da prefeitura Para que tenhamos condições de junto com o saneamento levar asfalto E assegurar urbanização à parcela da cidade hoje que não detém esse direito assegurado O Lúdio, com essa visão humanista dele, com essa humildade que ele tem e respeito pelas pessoas Ele traga definitivamente a infraestrutura para os bairros Falar numa cidade saudável é falar na situação em que se encontra o saneamento A população teve que se organizar e por conta própria criar as condições para ter acesso à água E junto com a água está o esgoto, olha aqui Que acaba no contato com as mangueiras Contaminando a própria água que chega à casa das pessoas É isso que nós temos que mudar, governando Cuiabá Porque a felicidade dessas crianças, a saúde delas está diretamente relacionada às condições do saneamento Todas as grandes lutas que favorecem a vida da população estavam na agenda de Lúdio como elemento central Lúdio assegurou na justiça a manutenção do passe livre para estudantes, para idosos e deficientes físicos Lúdio é o autor da lei que torna obrigatório a promoção, proteção e recuperação da saúde do trabalhador Lúdio lutou contra o aumento da tarifa da água e do esgoto Lúdio foi escolhido pelos jornalistas de Cuiabá, o vereador que faz a diferença O mais atuante, o mais acessível, o mais assíduo Eu estou com o Lúdio, que está aqui, está com o povo Que está aqui, está com a Dilma Que está aqui, está com o Lula Que está com o Silval Está sempre ali lutando pelos interesses do povo E só vai dar o senhor Pelas brilhas, pelas lutas, pelo povo Vote 13, vote Lúdio O Lúdio é o único candidato que tem um handicap a seu favor Apresentaram ao seu lado, o governador do estado, Silval Babosa E mais do que isso, os ministros que vieram da União, lá da Brasília Para hipotecar apoio direto a ele Não representa simplesmente, vote nele porque eu estou querendo Não, a responsabilidade está intrínseca na presença de todos eles Inclusive do vice-presidente da república Do recado do presidente Dilma Do recado do ex-presidente Lula Há uma responsabilidade solidária nesse processo Essa responsabilidade significa Quatro anos de trabalho por prefeito Com uma sustentação positiva Uma sustentação capaz de fazer com que essa cidade tenha resolvido seus problemas Quero que todos compreendam isso Independente de qualquer vínculo político partidário Vamos defender o interesse futuro da nossa cidade Votemos todos, juntos, secretamente Mas votemos em Lúdio Porque ele, sem dúvida nenhuma Será a solução dos quatro anos de administração Que nós esperamos tem que ser a melhor para Cuiabá Vote Lúdio Candidatura de Lúdio Cabral Representa a verdadeira mudança para a nossa cidade Estamos há muitos anos com políticos da oposição ao governo federal e nossa prefeitura Cuiabá teve enormes prejuízos Se Mauro ganhar Wilson, Galindo e Antero Vão continuar administrando a cidade do jeito que você sabe Os problemas vão continuar Pense bem Lúdio Cabral está preparado E é o único que pode mudar Cuiabá de verdade Presidente, eu estou muito feliz Muito honrado Em ter o seu apoio Em ser do seu time E nós vamos juntos trabalhar para fazer uma Cuiabá muito mais feliz Muito obrigado Sorte para você, Lúdio Sorte para nós todos Tomara que Cuiabá eleja você Prefeito 13 Aqui em Cuiabá apoio Lúdio Cabral para prefeito Porque é preciso que toda cidade Seja um pequeno pedaço do novo Brasil que estamos construindo Um Brasil forte, cheio de vida Onde as pessoas caminham com uma confiança cada vez maior Para a realização dos seus sonhos E para que este Brasil continue melhorando É necessário garantir o avanço de cada município brasileiro Por isso, dia 28 Vote 13 Vote Lúdio Cabral Eu estou com Lúdio Como que você fala para mim que um empresário Que vende benefícios Do governo federal Vai entender de posto de saúde Hum? Será que ele sabe o que é um posto de saúde? Não sabe E o povo sabe que ele não sabe Não sabe E quem é do lado dele Já esteve aí E nada fez Se a situação da saúde hoje se encontra dessa forma É porque é eles que não fizeram Então, eu quero encerramento Que eu sei E aí Eu não sei